Seria que Maradona foi eleito o melhor jogador do sigla? Do sigla. Pega um take aqui. Vamos fazer churras. Oi, galera. Eu sou Adel Peirou. Eu sou cozinheiro, churrasqueiro, assador, alguma outra coisa a mais. E eu tenho prazer hoje de convidar meu amigo Renato aqui. É minha vítima do churrasco de hoje. Minha vítima não, amor. Ele veio aqui pra experimentar umas coisas argentinas tradicionais. Eu vou preparar pra vocês. Bom, pra ele, pra vocês verem. Eu conheço o Ayn há dez anos, mais ou menos, que é a idade dos nossos filhos. A nossa amizade começou através da relação de amizade entre os nossos filhos. Então, hoje, os nossos filhos eram bebês, né? Na escola, na creche. Na creche. Cara, eu acho que a gente tem uma diferença de churrasco argentino e churrasco brasileiro, né? O assado argentino que começa... Começa pelo começo. Começa pela churrasqueira. Essa grelha 100B é uma grelha típica argentina. Essa outra grelha é tipo uruguaias. Grelha aquedonda. E a churrasqueira brasileira é mais a mesma caixa do fundo. Outra diferença do churrasco argentino com o brasileiro, em geral, a galera está acostumada a fazer peças grandes de carne. Então, é mais devagar. Você faz uma peça inteira de fraldinha. A peça inteira. Então, você fica duas horas na churrasqueira. Uma hora de um lado, outra hora do outro lado. 40 minutos de cada lado. Uma coisa assim. Gente, a gente vai tomar esse vinho, um Malbec argentino que eu acho que acompanha perfeitamente. Esse churrasco e esse papo aqui que a gente está batendo. Do clube somenteiro do pão de azúcar. Salve, amigo. Então, eu peguei hoje para esse churrasco com meu amigo Renato aqui. Essa carne da Estacia 92. Pão de azúcar. E vamos lembrar também que o pão de azúcar ele tem uma linha completa de churrasco. Para vocês irem lá, comprar carne, comprar carbón, paca, salada, nataua. Até um ajudante. E eu peguei um anjo. Que são dois cortes bem tradicionais do churrasco argentino. Esse aqui eu vou fazer devagar, Renato. A gente vai comer daqui a pouquinho. Você que não almoçou hoje e está com fome. Isso vai ficar bom. Tem uma sal entrefina aqui. Vou colocar aqui sal do lado da gordura. O sal eu coloco só quando está indo para a churrasqueira. um pouquinho antes. Esse aqui a gente vai fazer daqui a pouquinho. Primeiro eu vou fazer o chimichurri. Porque esse corte eu vou fazer rapidamente. Vou fazer isso aqui. Eu vou fazer esse tomatinho aqui. Queria colocar... Vou tirar ele daqui, né? Meio confitado rapidamente. Então para isso eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite, né? De sal primeiro. Um pouquinho de açúcar que vai deixar ele mais doce e vai caramelizar um pouquinho. Ah, e vou pegar um pouquinho de manjericoma aqui que eu peguei na nossa horcha. E aí o chimichurri, o molho tradicional argentino. Eu gosto de fazer com ervas frescas. Salsa fresca picada. E aí temos um pouquinho de salvia, um pouquinho de tomilho e um pouquinho de alecrim. Então vamos em todas as ervas frescas. Colocar aqui um pouco de orégano. Um pouquinho de esquimenta com a fresca. Um pouquinho de páprica aqui. Vinagre, né? Aceite de oliva. E óleo. Três dentes de ar. E na realidade a gente deveria começar pela troboleza, né? Diria a entrada básica, tradicional, mas sim. Na Argentina a gente faz esse queijo. É super tradicional de fazer na churrasqueira. Tipo entrada. Ah, não, mas o final é bem claro. E tem um boi no randá. É um boi no carros. Não. É tipo antes da carne. Você vai numa churrascaria lá, numa parricha, aceleria. E você vai comer. Ah, manda uma proboleta. A galera tem que dizer, o que é isso? Proboleta. E tem feira, né? Ó, e essa proboleta também. Você pode comprar no pão de açúcar, né? Aí você já pega a carne, a proboleta, erva, vinho. Esse aqui. Eu vou fazer só porque você tá com fome agora. Tá bom, ótimo. Pra poder matar tua fome. Tá bom. Vou botar aqui este bicho. Três centímetros, mais ou menos e meio. Isso também. Só sal e churrasquera. Ó, essa é uma outra entradinha bem tradicional na Argentina. A galera pega o primeiro tomacite, um pouquinho as sementes. Coloca um pouquinho de sal pra algar o primeiro tom, né? Ó, queijo mussarena. Luz novo. Luz novo. Peixinho. Pumatinho boquitado. e agora eu vou dar para uma vez que come e disse se não gostar se reclamar nas homens quando eu guardo aqui temos o bife ancha né eu acho muito assim eu vou tirar isso aqui vou fazer uma fatia aqui eu a minha prática eu não tinha e agora e agora eu vou ver o que eu vou fazer aqui e por onde Comecei, com vontade. Tinha uma polícia, cara, cara. Gomes, eu fico muito feliz de estar aqui no convite para cozinhar aqui para meu amigo Renato. Fora a diferença do churrasco argentino ou brasileiro, qual é melhor, qual é pior. Cara, a única coisa que importa é se juntar aqui, fazer um churrasco, compartilhar com as pessoas, desfrutar, dar risada e curtir um pouquinho a vida. Isso que é bom. E o churrasco une as pessoas em lembranças e treinem lembranças para fazer no futuro também. Vamos fazer churrasco.